Começa hoje em São Paulo a sétima Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a repórter Ananda Eppel. Ela está no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, onde logo mais será realizada a abertura da feira. Oi Ananda, bom dia. O que essa feira vai trazer para os visitantes? Bom dia Ana Paula. São mais de 200 estandes. Os produtores podem discutir no Fórum de Produção Agrícola, Agricultura Orgânica, saber quais são os desafios na área. Tem também uma palestra sobre a caravana orgânica da Copa do Mundo, para os produtores aproveitarem que os estrangeiros vêm para cá e vender o seu produto, fazer negócios, por exemplo. Por falar em produtos, Ana, vamos lá. Café da manhã tem tudo orgânico. Tem café em grão para fazer cafezinho expresso, açúcar cristal, pãozinho artesanal produzido de forma orgânica, suco está fazendo cada vez mais sucesso agora poder tomar suco orgânico. Então você tem em garrafas, tem em caixinhas, os grãos que vêm embalados a vácuo, tem madeleine, bolinhos de banana, cada vez mais frutas produzidas de forma ecológica, bonitas, grandes, com uma aparência boa, hortaliças, isso tudo aqui é de São Paulo. E olha que chique, cachaça orgânica feita no Rio Grande do Sul, embalagem bonita para vender bem. E eu vou conversar com José Alexandre Ribeiro, que é presidente da Associação Brasileira de Orgânicos José. Que estados, que região está produzindo mais nesse aspecto? Ananda, hoje as regiões que mais produzem, que estão mais organizadas com a produção de orgânico é a região sul e sudeste. E o que falta para ampliar, para que outras regiões participem? Hoje estamos trabalhando na integração e interação de toda a cadeia produtiva de orgânico, envolvendo logística, envolvendo o governo, envolvendo todas as questões que dão a sustentabilidade para o pequeno produtor. José, e agora por lei, os produtos têm que ter este selo, o que muda para o produtor? Porque para o consumidor ele acha muito mais fácil um selo assim, ele identifica o produto, né? É, isso o selo vem facilitar muito a questão do consumidor e em relação ao produtor, logicamente com a lei vigorando, ele exige mais do produtor em estar acompanhando e estar executando as tarefas que ele tem que fazer junto à produção e ao processamento dos orgânicos. Obrigada, você pode visitar essa feira até domingo, ela funciona das 11 da manhã às 8 da noite e ela é aberta para o público em geral, que inclusive pode fazer umas comprinhas bem legais, viu Ana Paula? Muito legais, Ananda, obrigada, bom dia para você.